Ei, Jesus tem o amanhã perfeito para você. Shalom, meus amados. Eu sou o pastor Maurício Bucão Sousa e venho aqui para juntos meditarmos nas pérolas que Deus tem para a gente nesse dia. Na verdade, a palavra de Deus é a maior pérola que a gente pode encontrar. O reino de Deus é o que modifica a nossa vida. E é esse reino de Deus aqui que muda a nossa vida, que eu vim falar aqui hoje. Em Marcos, no capítulo 10, a palavra vai contar a história, uma história muito conhecida. Jesus vai falar sobre um jovem rico. Um jovem rico que chega para Jesus e ele diz como ele pode herdar o reino de Deus. Então a palavra vai dizer que vinha um certo homem correndo e ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala Bom mestre, como poderei herdar o reino de Deus? E Jesus diz, por que me chama bom? Bom só é um. Vocês lembram dessa história? Aí ele diz, sobre os mandamentos, Jesus vai dizer, olha, não adetrarás, não matarás, não comentarás falso testemunho. Ele vira para Jesus e diz, eu tenho guardado tudo isso. O interessante é que Jesus não se opõe a isso. A palavra vai dizer, e Jesus, olhando para ele, o amou. E Jesus diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres e terás um reino nos céus. E aquele homem temeroso dessa palavra, porque possuía muitas propriedades, se afastou. Jesus vira para os discípulos e diz, vê, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil uma corda, um camelo, passar pelo buraco de uma agulha. E os discípulos olham para ele e dizem, mas como? Então ninguém pode entrar. E Jesus diz, o que parece impossível a Deus, é possível para Deus. O que parece impossível para os homens, é possível para Deus. É uma passagem muito linda. E a gente usa a figura desse jovem rico de uma maneira até pejorativa. A gente diz, ah, quando a gente quer dar algum exemplo de alguém que ama o dinheiro, que está ali no dinheiro, a gente dá sempre o exemplo desse jovem rico, mas a gente não olha o que Deus quer passar aqui. É muito além disso, amados. Percebam, no mesmo capítulo, que Jesus estava falando do reino de Deus. Ele vai dizer assim, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, eu te digo, de maneira alguma entrará nele. Olha que palavra forte. Será que a gente tem recebido o reino de Deus como uma criança? Uma criança quando você, imagina um neto, uma criança pequena, quando vem para você desprovida de qualquer intenção, ela só quer se jogar naquele amor com o coração puro. Se a gente não estiver assim por Jesus, ele está dizendo que a gente não entra no reino de Deus. E aí ele começa a contar a parábola do jovem rico. Então ela vai muito além de dinheiro. Na verdade, dinheiro é a última coisa que essa parábola quer falar. E aqui que é bonito, porque esse jovem rico, ele, por quê? Percebam o seguinte, Jesus quando vai falar de amor, ele diz assim, aquele que me ama, ama os meus mandamentos e é amado por meu pai. Guarde isso aí. Aí a gente vê um jovem rico que era muito rico. Cara, no Antigo Testamento, isso era sinal que ele era muito abençoado por Deus. Porque como ele seguia as leis de Deus, Deus o abençoava. Isso era verdade. Além de abençoado por Deus, esse jovem rico era extremamente humilde. Vejam só, gente, a palavra diz que ele se joga aos pés de Jesus. Ele tinha uma classe acima dos demais financeiramente, falando e culturalmente. E ele chega para Jesus e se ajoelha, como se dissesse Jesus, você está acima de mim. Ele era humilde. E além de tudo isso, ele obedecia a todos os mandamentos. Jesus vai citar os mandamentos e ele diz, eu tenho feito isso. E a palavra vai dizer o seguinte, presta atenção nisso aqui, e Jesus o amou. Vai lá em Marcos 10 pesquisar. E Jesus o amou. Jesus estava dizendo, eu tenho visto a dedicação que você tem com o meu reino, com os mandamentos, a vontade que você tem de agradar a Deus, eu tenho visto e por isso eu te amo. mas agora eu vim te mostrar algo que a lei não é capaz de mostrar. Só a graça. A lei vai mostrar o que você faz, mas a graça vai mostrar a intenção do seu coração. Lembra o que eu falei? Jesus tem um amanhã perfeito para a gente. Sabe o que ele quer? Com esse vídeo aqui, que eu estou passando essa mensagem para vocês, alinhar o nosso coração ao dele para que a gente possa descansar nele e ele nos abençoa de volta. Ele cuida da nossa família, ele cuida das nossas finanças, ele cuida de nós, ele nos transforma, ele só quer que a gente tenha o coração alinhado ao dele. Ele não quer que a gente tenha ninguém, nem nada que possa ser maior do que ele, nenhum ídolo, porque tudo que a gente coloca maior do que Jesus, vira ídolo. Jesus vai fazer a pergunta para ele, se quer ser perfeito, vai e vende tudo o que tem. Jesus não queria isso, mas Jesus queria mostrar onde estava o coração dele. Amados, perceba Zaqueu. Jesus, ele senta na mesa com Zaqueu e quando ele senta naquela mesa, ele não precisou falar uma palavra. O coração de Zaqueu já foi transformado. Zaqueu disse, se eu defraudei alguém, eu devolvo. Olha que coisa linda, olha que coisa forte, meus amados. Jesus está querendo mostrar o nosso coração. Sabe, às vezes é muito fácil a gente dizer assim, e a gente ouve muito isso. Olha, Deus quer que você conheça o coração dele, Deus é lindo, quem é Deus para você? E às vezes é fácil dizer, a gente conhecer o coração de Jesus. Ah, o coração de Jesus eu conheço, mas sabe o que você não conhece? O seu coração. A palavra diz em provérbios que o coração do homem é enganoso. Jesus não tem problema em mostrar o coração dele para você. Sabe qual o problema maior? É em Jesus mostrar o seu coração para você. Jesus foi mostrar o coração do jovem rico para ele. Olha onde está seu coração. Tem algo aí que você ama mais do que eu, o dinheiro. na lei estava tudo certo, porque você dizimava, você ofertava, então você estava cumprindo a lei, mesmo o seu coração não estando em mim, porque não tinha como você analisar isso. Mas agora, eu estou mostrando que o seu coração, as intenções, não estão em mim. Sabe por que a gente não gosta quando Deus mostra a gente onde está o nosso coração? Eu vou te responder. A gente não gosta porque isso vai exigir renúncia, isso vai exigir cruz e a gente só quer o Evangelho que fale que o que a gente quer fazer é correto. Jesus, ele não queria o dinheiro desse jovem rico. Ele só queria mostrar que o coração dele não estava nele. Se ele dissesse, claro, eu farei tudo isso, ele receberia cem vezes mais nesse mundo e no vindouro à vida eterna. Perceba que esse versículo está nessa passagem. O que Jesus está querendo dizer é quando a gente está com o coração nele, a gente vai fazer tudo em prol do reino dele, a gente vai descansar nele e ele nos recompensa com cem vezes mais nesse mundo amado e no vindouro à vida eterna. Seja amigo de Deus. Abraão, ele era amigo de Deus. Abraão, quando Jesus, Deus, apareceu no meio dele com mais dois anjos, ele estava sentado à porta da tenda lá e Sara estava dentro. Ele chegou, ele foi ofertar tudo. Ele disse, olha aqui, eu pego o bezerro mais gordo, mata aí, farinha e foi ofertando muita coisa para ele. Ele falou assim, toma Senhor, tudo que a gente pode te dar é seu, meu coração é teu. E tinha uma coisa que Abraão não podia ofertar, o filho. Ele não tinha filho. E aí o Senhor dos Exércitos disse a ele, esse mesmo período, daqui a um ano, eu voltarei e Sara, tua mulher, lhe dará um filho. E aí, para terminar, eu quero dizer o seguinte, quando a gente coloca o nosso coração, a gente oferta tudo do nosso coração para nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que a gente não pode oferecer, aquilo que a gente não tem forças mais para fazer, ele oferta. Abraão não tinha um filho, ofertou o resto que tinha e Deus deu o filho. Você oferte o que você tem para Deus e Deus regenera, restaura a sua família, restaura as suas finanças, restaura a sua vida, porque ele é fiel para te dar um amanhã muito melhor do que hoje. Amém? Compartilhe esse vídeo para atingir mais almas. Se chegou ao seu coração, clique no link para fazer nossos cursos. Não esqueça de deixar o sininho habilitado para ser habilitados, para ser avisados nos nossos vídeos. Amém? Deus abençoe, xalão e até o próximo vídeo.